Olá gente, muito bom dia. Novamente estamos de volta aqui no Facebook da Prefeitura de Santa Terezinha de Itaipu mostrando pra vocês agora neste sábado pela manhã as obras que estão acontecendo aqui. É o novo Parque Ambiental de Santa Terezinha de Itaipu. Gente, olha que maravilha, que maravilha que está ficando este local feito aí pela Administração Municipal de Santa Terezinha de Itaipu. É o novo Parque Ambiental aqui no Parque dos Estados. É mais um local de encontro da família itaipuense que estará pronto em breve aí para receber os itaipuenses. Novo Parque Ambiental recebendo aí o parquinho. O pessoal está lá embaixo trabalhando nas obras, estão plantando as flores, arrumando aí o Parque Infantil aqui no Parque Ambiental do Parque dos Estados. Está aí, olha a nascente, gente, que coisa maravilhosa. protegida, né, dentro dos parâmetros aí, né, uma nascente maravilhosa. Um lago maravilhoso lá na frente, você pode ver a ponte em madeira. Enfim, uma estrutura maravilhosa que está sendo montada aqui no novo Parque Ambiental, no Parque dos Estados. Mais um local de lazer e de encontro da família itaipuense que em breve estará sendo entregue aí à população do nosso município. A administração do prefeito Cláudio pensando aí em todos os momentos no bem-estar e na qualidade de vida da população itaipuense. Aí o Parquinho Infantil recebendo aí as flores, o pessoal plantando grama. Enfim, mais um local de encontro da família itaipuense. É o novo Parque Ambiental aqui de Santa Terezinha de Itaipu. Neste sábado pela manhã, recebendo aí as obras. Olha ali, gente, Academia ao Ar Livre, né, Parquinho Infantil. Aqui nós temos o lago. Ali dá pra você ver o lago aí, né. Lá em cima a estrutura com banheiros, né, a entrada do parque. Um local maravilhoso que depois de pronto vai estar pronto aí para receber a população itaipuense. Mais uma área de lazer, conforto e segurança pra família itaipuense desfrutar o melhor pra você. Santa Terezinha de Itaipu, nossa terra, nosso orgulho.